Pessoal, vou falar pra vocês aqui dois avisos O primeiro, que amanhã vai sair a estreia Das lavadoras episódio 47 Viagem a Londres Tá aqui as lavadoras Que vão viajar né LT07 com o agitador original O agitador do LT07 Ficou aqui na, nessa é o GIM Modelo SP15 O segundo aviso É que É que Eu vou viajar em dezembro Pra Cajamar É uma cidade daqui de São Paulo Né Aí eu vou passar dois dias lá Lá Aí Eu vou Eu vou gravar um tanquinho lá Um color mark LCM8 Que tem lá Então é isso aí gente O Deus falou É não... Obrigado.